Olá, professor Buzizio, boa tarde. Boa tarde, professor, muito bem-vindo. Uma alegria nova tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Vocês são muito gentis e estão fazendo, como eu sempre digo, um belíssimo trabalho aí. O Oliver, meu antigo aluno, já de tanto tempo, eu pude estar aí, não me lembro mais se uma ou duas vezes. Acho que duas vezes até, não sei, não me lembro. Uma eu toquei também, etc. E pude perceber esse trabalho, essa gente aí excelente e que está dando frutos, é necessário isso. E é isso que o Brasil precisa. Eu sempre digo, é educação acima de tudo e de todos. É educação. O resto vem em torno dela. Isso é que é o mais importante, não é verdade? Totalmente de acordo, professor. Nossa, muito obrigado pela generosidade. A gente agradece muito a presença do professor no nosso quarto vibrante. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos também aqui, os que estão conosco, conectados. E vamos ter uma linda palestra. O professor preparou com muito carinho, com todo o conhecimento, toda a experiência que ele tem. E vai ser realmente aqui um momento muito especial para todos. Nós pedimos ao professor Boziger que gentilmente nos permitisse transmitir essa palestra pelo Facebook, para que todos possam acessar. Aí nós não temos limite de número de pessoas na sala. E também a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, se alguém também tiver algum problema com a internet, depois pode voltar, assistir a algum lugar que caiu. Mas é importante a gente estar junto, porque o professor está aqui, a gente pode ter perguntas, um debate gostoso, aprender juntos. Só para ter a noção do arraso, da escolha do professor Boziger, Moça, Perfeição e Sublimação, ele preparou com muito carinho essa palestra, mas também com mais. Ele preparou com muita paixão. Então, o professor falou, eu estarei aqui passando alguns vídeos, só para o professor falar que vídeo quer que passe, que imagem quer que passe, que eu já coloco na tela também. Bem-vindo, professor. Está ótimo. Muito obrigado. E lembrando a todos que o convite, quando foi feito, a porta-voz foi à Rúbia, e ela me disse, nós temos uma data redonda, que, aliás, nem me lembrava direito, ou não seja exatamente redonda, mas importante, que são 265 anos de morte de Moça. E eu... Desenvolvido, realmente, eu não toquei nisso, porque nesses anos de pandemia parece que o tempo parou, o calendário parou. É estranhíssimo. A noção de tempo e espaço, aliás, em relação a tempo e espaço, para ver como estudo é relativo, e tem a ver com Mozart também, eu ouvi há muito tempo uma palestra de um nosso físico, um nosso físico chamado Glazer. É carioca, mas mora há anos e anos e anos e anos nos Estados Unidos, é um físico festejado, conhecido no mundo inteiro. E perguntaram a ele, disseram a ele, mas, então, antes do Big Bang, antes de começar essa teoria do início do universo, o que havia? Ele diz assim, olha só, eu sou de origem judaica, mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas admito que a pessoa possa acreditar também, isso não é o problema. Mas eu vou citar um teólogo católico, Santo Agostinho, que era também um grande filósofo, grande filósofo. E perguntaram a Santo Agostinho, em uma ocasião, no ano quatrocentos e pouco, não é mil e quatrocentos, são os anos quatrocentos e pouco. Como é que o senhor, como teólogo, me explica? O que havia antes de Deus? E ele respondeu, antes de Deus, não havia nem tempo e nem espaço. E esse físico falou, para nós, na física, é exatamente isso. Antes do Big Bang, não havia nem tempo, nem espaço. Então, no ano quatrocentos, você sabe, já sabia, coisa que os físicos depois foram, hoje em dia, aprovar como correto. Ou seja, a questão de Mozart e o tempo, temporaneidade de Mozart, é algo fantástico, porque parece que o tempo não passou. Mozart será Mozart sempre, sempre. eu me lembro, meu professor dizia, num estilo meio brincalhão, quando ele estava de bom humor, que não era sempre o Gássio, mas quando estava de bom humor, ele dizia, Mozart é o único compostor que eu posso ouvir antes do café da manhã. Ele dizia isso sempre. É o único que eu posso ouvir antes do café da manhã. Talvez até influenciado também, porque ele, Rostal, era austríaco, na verdade, nascido no Império Austro-Húngaro. A cidadezinha que ela nasceu hoje é Tchecoslováquia, mas lá onde todo mundo falava alemão. E a música austríaca, de tradição austríaca, isso tem a ver com a interpretação de Mozart, é bem diferente da música alemã. A música alemã é polifônica por excelência. Exemplo, Bach. Então, ela vem da herança das cantatas de Schütz, que são extremamente polifônicas. Começam lá por Schütz, passam por todos os grandes compositores alemães, incluindo Beethoven, etc. E você vai acabar em Wagner, onde o canto e os instrumentos são diversas vozes imprimidas. A música austríaca não. Ela, com exceções, por exemplo, Bruckner é uma exceção, mas a música austríaca é de tradição vocal. Por quê? Porque a Áustria é uma mistura de cultura e de povos. A Áustria, através da sua família imperial, que foi por toda a Europa, a Hungria já foi áustria, a Tchecosováquia já foi áustria, ali, boa parte da Itália, norte da Itália, foi áustria. Então, na realidade, até nós tivemos uma imperatriz austríaca, uma imperatriz austríaca, que é um pouquinho depois do tempo de Mozart. mas a tia dela, da nossa imperatriz austríaca, dona Leopoldina, a tia dela era Maria Antonieta, da França, que era do tempo de Mozart. A gente até vai falar. Mozart conheceu Maria Antonieta. Eles dois crianças, ainda, em Viena, na Corte de Viena. Muito bem. Então, o Rostal dizia, olha, Mozart, a qualquer momento, antes do café da manhã, eu acho que existem momentos na nossa vida que a gente prefere um grande autor para depois preferir outro autor, para depois preferir não sei o quê, e saber não, isso eu não gosto mais, não sei o quê. De Mozart, a gente não deixa de gostar nunca. Nunca. E eu não tenho mais essa matéria, porque eu li há muitos anos, então eu não posso dar as fontes, porque eu não tenho mais. Acho que não foi em matéria de música propriamente dita, que alguém teria, olha o verbo que eu estou usando, teria, teria tocado alguns compositores para aldeias indígenas que nunca tinham ouvido nenhum tipo de música, mesmo porque não chegava lá rádio, nem gravação, nem coisa do nenhum. tocaram, a não ser a própria música que eles têm, naturalmente, tocaram grandes compositores para ver qual era a reação deles. Em todos os compositores famosos, conhecidos, foi uma reação de surpresa. Quando puseram Mozart, eles começaram a sorrir, 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 imediatamente trouxe o ar de uma graça que eles não sabiam explicar, mas que traziam fluidos extraordinários. Só em Mozart que aconteceu isso. É interessante isso. Mas, enfim, a música de Mozart tem uma coisa que é a própria eternidade, quer dizer, Mozart será sempre Mozart e sempre é tempo para se ouvir Mozart, desde que você nasce até que você morra. Mozart Mozart será, nesse ponto de vista, o maior. A gente sabe que, sob o ponto de vista da construção musical, possivelmente, Bach é o maior. Mas, sob o ponto de vista de sempre estar perene para todos, com certeza, é Mozart. Sob o ponto de vista de ir mais direto no coração, talvez seja de todo. Então, esse é o grande problema que eu já trago, porque falar nomes e datas é uma coisa que não interessa. A gente tem que falar, elas estão em qualquer desses livros, ainda mais Mozart que qualquer livro tem. Mas o conteúdo intrínseco, não só da obra, mas da vida no sentido emocional, filosófico, etc., do grande compostor ou do grande artista, isso é muito interessante, isso leva a gente a compreender melhor. Então, eu vou dizer uma coisa dura que eu também jogo para mim. A gente, às vezes, julga. Não. Barca é melhor do que Mozart, Mozart é melhor do que Schubert, que é melhor. Quem somos nós para julgar? Nós somos medíocres perto dessa gente. Como é que a gente vai poder julgar isso? Dizer que Beethoven é o maior de todos, que Barra, mas... não. Eles são aqueles grandes que podem ferir a sua sensibilidade naquela área, naquele momento. Mas você há de saber que eles são eternos e fantásticos só que você, naquele momento, aquele compostor te diz mais, por alguns motivos que, às vezes, você não sabe. o que a gente, às vezes, não pensa é justamente no conteúdo de vida, na filosofia e no contexto de época. O que acontece? Barra. Vamos pegar esses três. Barra, Mozart, Pedro. Barra, já no tardio barroco, pobre, cheio de filhos, um trabalho absurdo que ele tinha, passando todo tipo de necessidade. Nasceu um filho por ano e ele não tinha dinheiro. Porque ele nunca conseguiu um grande posto. Ele não conseguiu um grande posto, teria sido organista em Dresden, que era a capital da Saxônia. Até um dos filhos teve. Até um dos filhos teve, mas ele não. Mas ele não. Então, o máximo que ele chegou foi à igreja de Santo Tomás em Leipzig, que não é a catedral. Eu estive lá, o túmulo de Barra já está ali embaixo, em quadradinho preto, assim, de experiencioso. Está lá o grande barroco. Então, nessa absoluta tristeza, Barra se refugia aonde? Barra se refugia na religião. Então, o esconderijo de Barra para uma possível felicidade está dentro da religião. Tanto que a obra máxima são o quê? São os oratórios, as cantatas, todo mundo sabe, Paixão Segunda São Mateus, São Luvas. Ele se refugia, ele, entre aspas, se esconde dentro da religião, porque é a única saída que ele encontra para ele suportar a vida. Vamos ser claros agora. ouviu para ele, enfim, para aquele destino cruel que ele estava sentindo que estava sendo condenado, a única forma que ele podia era abraçar a religião ao máximo. Foi como ele fez, ficou uma mestria extraordinária. Beethoven. Beethoven não aceita nada disso. Beethoven diz não quero e não gosto. não quero e não gosto e enfrento. É por isso que Beethoven é o mais humano do evangelista. Isso você pode dizer. Desses grandes, o mais humano é Beethoven que enfrenta a tragédia da vida, digamos assim, com confrontação. Com confrontação e paga caro por isso, inclusive. mas ele, por isso que ele é ainda classicista que vai iniciar o romantismo no estilo em que põe ele, eu sinto, eu vejo, eu quero, eu não concordo. Isso é tudo a Beethoven. Bom, vai entregar a Deus. Beethoven, não quero, não gosto. E Mozart? O que faz no sofrimento que não foi brincadeira? Sofrimento de Mozart não foi brincadeira. Vocês vão ver. Nesse dilema, ele sublima. Por isso que eu escolhi esse título. Perfeição e sublimação. em que sentido sublima? Ele transcende. Ele transcende. Ele é nascido numa época em que, em 1756, em que não havia outra possibilidade. E depois eu ia até dizer, mas eu digo agora, por exemplo, na corte do príncipe de Salzburg, onde eles eram músicos importantes, eles eram músicos para o pai, filha, eles comiam com os criados. Eles comiam no lugar que os criados comiam. E não, eu li há pouco tempo, e sequer nas cadeiras mais importantes dos criados. Sequer isso. Você pode imaginar, Mozart sabia exatamente do valor dele. Não há menor dúvida. e ser tipo o quê? Relegado fora de uma elite só porque aquela elite tem dinheiro e poder é muito triste. E isso, então, deve ter deixado marcas profundas dele. Então, essa sublimação de Mozart a essa profunda tristeza, esse drama, vamos dizer melhor, de profundo drama, está na resignação. Ele se torna um grande resignado. E a vida de Mozart é assim. Então, eu até ontem ou anteontem pensei numa frase que eu próprio gostei, apesar de ela parecer um pouco, entre aspas, cafona, mas não é não. Ele mostra a sua própria dor adornada com flores. Ele mostra a sua própria dor adornada com flores. Será que são aquelas mesmas flores que adornam o caixão de um defunto? talvez. Que os saudosos amigos e famílias levam flores ao pé da sepultura e choram mesmo sendo flores? Talvez. Talvez. Isso, então, tem tudo a ver com a essência da música de Mozart. Eu me lembro que uma vez em Curitiba, há muitos e muitos e muitos anos, foi quando eu comecei a dar aula lá. Houve uma palestra em professores e eu perguntei o que vocês sentem quando houve Mozart? No fundo, ninguém conseguia dizer algo exatamente que ele próprio achasse válido. Então, isso é claro. O que vai dizer sobre o outro? E uma das professores falou eu penso em crianças. Eu penso em crianças. não deixa de ser uma boa comparação no sentido de que é uma alegria que esconde também uma solidão muito grande. Porque, não sei se você se lembra da própria infância, por mais que uma criança possa brincar com a outra, eu me lembro da minha mãe falando, a criança em si é uma pessoa muito só. Ela é muito só. A criança em si é muito só. E é comum você ver nas crianças um olhar de despreza através dos olhos. Talvez você seja uma premonição do que a vida da vida que vem à frente. Enfim, essa coisa de flor, juventude, beleza, elegância, ou seja, a perfeição que eu falo, tem que ir para a resignação, senão ela não aguenta o tranco. Não aguenta o tranco. E é isso que Mozart faz. Enfim, vamos a ver aqui as épocas. Isso não é de nenhum livro. Eu achei por bem, para nós entendermos melhor, eu achei por bem, dividir a vida do nosso Mozart em três fases. Uma primeira fase é onde ele está ligado aos príncipes arcebispos de Salzburg. O que era Salzburg? Salzburg, Salz, em alemão, significa sal, e Burg, castelo, fortificação. Por que sal? Ali no interior, no centro da Europa, sal? Sim, minas de salgema, como nós temos no Brasil, temos em Mato Grosso, em Goiás, etc. As minas de salgema, que, da formação do planeta, já acabaram acontecendo, e Salzburg se tornou muito rico, porque, na Europa central, o sal era muito caro. O sal, o país que tivesse, ou as populações que morassem próximas ao litoral, entendiam ainda como fazer, mas, lá nos Alpes, que é uma região alpina, o sal era uma coisa importante. Mesmo no tempo dos romanos, sal já foi medida de dinheiro. Por exemplo, o nome salário vem de sal. Salário vem de trocar um determinado tipo de produto por um saco de sal. É o salário. O nome vem daí. Então, o sal sempre foi ligado à questão do dinheiro. Então, o sal se tornou rico, porque toda a região é rica em sal gema. E Burke, porque é uma cidade linda, para quem conhece, para quem não conhece, também pode ver em filme, tudo. Onde eu estive algumas vezes, inclusive, tive a sorte de poder tocar uma vez. Tem um monteiro grande, um pé de um penhasco, no centro da cidade, onde lá em cima tem um magnífico castelo que é chamado Festung, que é a fortificação em alemão é Festung. E, talvez, por isso, Zaltz, talvez por causa disso. E o rio que passa na cidade é Zaltz, também tem a ver com sal, e toda a região está ligada a isso, ou seja, muito dinheiro. Essa região não era propriamente dito Áustria, ainda não. Era um estado independente ligado à cúria romana. Era um estado independente ligado à cúria romana. E eram chefes religiosos, mas também nobres, que assumiam o poder. Eram os famosos príncipes arcebispos. Os príncipes arcebispos. E até naquele momento, todo principado de Salzburg tinham relações maiores com a Baviera, ou seja, a Alemanha, sul da Alemanha, do que propriamente com o resto da Áustria. Mas o espírito já é bem um espírito que não é o espírito alemão propriamente dito. Mas há uma carta, Mozart escreve muito, 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 isso é a nossa sorte. Mozart escreve muito, o pai de Mozart escreve muito, a irmã de Mozart escreve muito, e eles respondem, é fantástico. Então, foi a sorte da gente que, vamos dizer assim, numa hipótese absurda, que não havia internet naquele tempo, que eles tinham que escrever. Então, hoje nós temos subsídios enormes, eu quero saber se daqui a 500 anos eles vão saber o que a gente está fazendo hoje, porque não sei se pode se perder, se não se perdeu. Depois eu tenho uma surpresa, se eu me esquecer, o Oliver e a Rúbia vão me lembrar, depois tem uma surpresa. Bom, então, quando ele mais tarde foi para Viena e começaram aqueles problemas, etc., ele escreve uma carta a um amigo onde, interessante, ele se diz talvez perseguido porque achassem que ele era alemão. Engraçado isso, não é? É um tipo de coisa que os austríacos não gostam de ouvir, mas eu acho que os próprios austríacos podem estar bem tranquilos porque a música de Mozart é austríaca, a tradição extremamente austríaca. O espírito de Mozart, meio brincalhão, meio irônico muitas vezes, é estritamente austríaco porque é bem diferente do estilo alemão, tá? então é mais mundano, mais assim, em francês se diz, a alegria de viver, a alegria de viver de Mozart é mais do que aquele espírito alemão, mais bem comportado, mais luterano, mas é a coisa mais clara, digamos assim. bom, então, esse arcebispado, era então chefiado pelo príncipe, príncipe arcebispo, que era o Zygmunt, Zygmunt, esse arcebispo, por sorte, para o papai Mozart, que era o chefe da parte musical naquele momento, por sorte, gostava de música e apoiava, por sorte. Então, eles viajaram muito, nós vamos falar sobre isso, mas eles também viajavam muito porque era interessante o arcebispado de Zygmunt, mostrar para o mundo que eles eram importantíssimos, que eles tinham gênios como uma criança de seis anos tocando em concerto, e aos sete anos já compõem, aos cinco eles já compõem, na verdade, sete eles fizeram a primeira sinfonia, foi incrível que pareça, para cordas. Então, era bonito, era de bom tom mostrar para o mundo o quão avançado era Zygmunt. Então, isso foi benéfico por esse ponto de vista. Bom, Leopold Mozart, o pai de Mozart, foi, a meu ver, se você considerar os séculos todos, vamos dizer, pelo menos desse século, século XVIII, 1700, e lá vai fumaça, século XVIII até os dias de hoje, Leopold Mozart foi o maior tratadista de todos, considerando esse tempo. Ah, mas não, mas de flecha e galamia, peraí, é o que a gente aplica hoje e já um pouco modificado, mas eu estou falando de 1750 e poucos, onde Leopold Mozart, que ele, sim, alemão de Augsburg, estou falando do pai de Mozart, Leopold Mozart, de Augsburg, era um genial professor, e ele escreveu uma escola de violino, aqui tem um facsímile, facsímile significa a cópia fiel do original, então, essa é a capa, se você abrir em qualquer momento, vai ter a cópia fiel da primeira impressão, na verdade, essa nem é facsímile da primeira impressão, que nem existe, é facsímile da terceira impressão, da terceira impressão, estão vendo como é que é as coisas, olha que bonitinho, as partes musicais, etc., extremamente, tem gravuras e tudo, isso eu comprei na época, há tantos e tantos anos atrás, na Alemanha Oriental, em Leipzig, porque Leipzig era, ainda é a central da edição Peters, que muitos chamam de Peters, mas não é Peters, porque é alemão, a edição Peters, então aqui o título é Gründlich Violinschule, ou seja, escola fundamental do violino, fundamental, a gente não pode esquecer que o Leopoldo era alemão, esse negócio fundamental tem muito a ver com o alemão, bom, uma ocasião, aí ela vai à surpresa, uma ocasião, o meu professor me convidou para ir fazer uma viagem com ele, que ele me ajudaria nas malas, nas coisas todas, e que me daria uma aula de graça por dia, para Praga e para Leipzig, onde ele ia estar, julgo de um concurso internacional famoso, nessa época eu estava no meio dos meus estudos, e seria interessante não só para ver as pessoas nos lugares tocando, como ia ter uma aula de graça, que era uma raridade, a aula era caríssima naquela época, e eu não pagava, porque eu já tinha bolsa e era da Escola Superior de Música Estatal de Colônia, mas se fosse particular seria muito caro. E aí, em um determinado momento, ele foi comigo a um, aqui no Rio se chama Sebo, uma loja onde, acho que em todos os lugares, uma loja onde você compra livros, asas, os velhos, etc., ele foi porque, nessa época, até por conta do regime, ninguém queria saber de livro alemão, na Tchecoslováquia, em Brasília. Sim, mas deixa eu terminar essa história primeiro de Leipzig. Então, lá disse que eu fui à edição Petres, e lá comprei por 20 marcos, naquela época Marcos, não havia euros, por 20 marcos, mas tinha um bom almoço, digamos assim, custaria 20 marcos, um bom almoço, custaria 20 marcos. e depois fomos para Praga, e em Praga nós fomos a um Sebo porque ele queria ver livros em alemão, que os tchecos não queriam, nada em alemão mais, porque a gente tinha que ser muito de acordo com o país. E na Tchecoslováquia, uma das línguas mais famadas, falavam assim, não há mais, tinha sido alemão, a boêmia, toda, o escritor, o Kafka, Kafka, que não é há tanto tempo assim, é nascido em Praga, que língua que ele falava e que língua que ele escrevia? Alemão. Reine Maria Rilke, também poeta, também de Praga, qual é a língua que ele escrevia? Alemão. Então, na realidade, nesse momento, isso era década de 70, eles estavam querendo se livrar desse vírus todo e vendiam a qualquer preço. Para mim, era uma época fácil, porque eu olhava, não falava alemão, eu olhava na rua, se tinha alguma pessoa grisalha, eu sabia que eu podia falar alemão com eles. Eu sabia que eu podia falar e levemente grisalha, já dava para falar alemão. Se não, não. Se não, vira-se porque o ensino de alemão era proibido. Não só alemão, inglês, etc. E, então, eu fui esse serbo e o Rostal me disse, olha só, veja aí esse livro, se vale a pena. Se você comprava, eu olhei e nada mais, nada menos, essa mesma escola fundamental, do violino de Leopoldo e Mozart, só que no original. Só que no original. Então, vocês vão dizer, original significa o quê? A primeira edição, não há mais nada nem na primeira, nem na segunda. Essa facinha, ele é da terceira edição. O que eles imprimiram, já é da terceira edição. e a minha é de 1791, que simplesmente eu nunca vi no meu círculo de conhecimento quem assim tivesse. Aqui está ela para vocês verem. Já abri até numa página onde tem a gravura que ele dá numa pessoa tocando. não estão vendo? Agora, vou voltar aqui, vou voltar para a gravura. Cadê a gravura? Ah, ela caiu, porque as gravuras são todas em páginas soltas. As gravuras são todas, olha lá, a gravura, são todas em páginas soltas. Estão vendo? Então, isso é uma beleza de livro, grossinho, olha aí, bem grossinho, grossinho, que tem um, no final, uma tabela de valores extraordinária e muita coisa boa. Inclusive, muita gente que diz, ah, naquele tempo, não pode tocar com o vibrato que naquele tempo não usava. Olha o povo do Mozart e fala, olha, tem gente vibrando um pouco demais. Vibrar toda nota também não dá, quer dizer que já existia naturalmente. Enfim, grande teórico do Rio de Janeiro. Então, ele vai passar por esse primeiro período que nós vamos falar um pouco mais, que eu chamei de 1A. É o período primeiro, a primeira parte do primeiro período em Isalto Spoca sobre a regência do príncipe arcebispo Zikmunt. Isso vai até os 13 anos de idade, 13 para 14. 13 e 14, ele continua em Isalto Spoca. Ele continua em Isalto Spoca, e já é um outro príncipe arcebispo, é o Coloredo, que era um cara de... Porque o outro morreu e o Coloredo era um cara de 40 anos, enérgico, bravo, difícil, complicado, e a família Mozart não teve boas relações com o Coloredo. Daí, nesse meio tempo, ele vai viajar muito, etc. o príncipe arcebispo também tem o seu palácio em Viena. Quem viu o filme Amadeus se lembra disso. Ele já é em Viena, no palácio do príncipe arcebispo, em Viena. Foi quando Salieri ouviu ele pela primeira vez naquele palácio. Era uma espécie de grande embaixada de Isalto Spoca em Viena. Então, ele vai a Viena, vai fazer outras viagens, um belo dia, ele não aguenta mais. E, simplesmente, isso já é com 25 anos de idade. Então, desde o nascimento a 25 anos de idade, ele ficou profundamente ligado a Salisburgo. Mesmo que, com 17 anos, ele fosse morar em Viena, depois voltou para Salisburgo, depois foi voltar em Viena, depois voltou para Salisburgo, e depois vai embora com 25 anos para Viena e rompe com o príncipe arcebispo, porque ele quer saber, através do embaixador de Isalto Spoca em Viena, de consul, ele quer saber, ele acha que ele tem mais direitos, que ele, enfim, ele luta pelos seus próprios direitos e ele é expulso. Segundo as palavras do próprio, ele é expulso do gabinete desse representante do principado de Isalto Spoca em Viena, com um pontapé no traseiro, assim ele põe nas próprias palavras, nas próprias palavras, quer dizer, é um drama, é uma humilhação o tempo inteiro. Então, com 25 anos, ele compra a liberdade dele, só que essa liberdade é uma liberdade que custou muito, cara, nós vamos falar sobre isso muito, cara. Então, de 25 a 31 anos de idade, ele vive a liberdade, onde o centro é a Viena e ele viaja ainda muito mais, escreve composições importantíssimas e tudo, até tem sucesso a maioria das vezes, mas não é nada fácil, nada fácil, ele se endivida, enfim, é uma dificuldade, a mulher acha sempre de ir ela sozinha para a estação de águas em Baden e ele gasta o dinheiro que ele não tem, é um horror, em termos de finanças, os dois são terríveis. Então, de 21 a 25, a 31 anos, é essa segunda fase que eu chamo de liberdade, que é a liberdade do custo a cara. de 25 a 31. Em 31, quando ele tem aquele sucesso em praga absurdo com o Fígaro, ele volta triunfante para a Viena e é a morte do pai. Ele recebe a notícia do pai com que ele tinha se afastado, mas vocês vão ver como o pai era importante para ele e como ele era importante para o pai, o grande amor da vida dos dois era um pelo outro. Sempre foi, nós vamos ver, isso vai desmitificar também a imagem que se faz Leopoldo Moussa que teria se aproveitado, nada disso, Leopoldo Moussa se sacrificou e Moussa possivelmente não teria sido o que foi se não fosse o pai, essa é a grande verdade. E 21 desabam muitos, morre o pai desabam muitos. Sabe quanto tempo ele ainda durou? Ele, com 31 anos de idade, ele dura mais 4 anos e morre. Então, essa fase que vai dele com 21 anos de idade, de 25, perdão, 25 anos de idade até 31, 35, que é anos de idade onde ele morre, a gente chama da fase da morte, porque a morte vai se aproximando e há um momento no final, eu vou chegar lá depois, onde ele diz eu sinto o gosto da morte na minha língua. ele usa essa fase, eu sinto o gosto da morte na minha língua. Ou seja, a vida de Mozart é no fundo, no seu âmago, e aí que eu quero chegar, uma grande tragédia. E ele está a par do que está acontecendo. Ele está a par das humilhações que ele tem que passar. Ele sabe que ele é o melhor, ele sabe disso. e, na verdade, preto no branco, só duas pessoas, só três pessoas sabem quem ele é, quem ele é, o extraordinário que ele é. Um é o pai, óbvio, outro é Haydn, que foi um grande amigo da vida dele, e o terceiro, eu suponho, que seja alguém que entendeu a importância de Mozart que a fundo tanto que constituiu um grande problema para ele. Foi Salieri, foi Salieri. Salieri, que é uma pessoa realmente muito difícil, Beto estudou com Salieri também, Beto mandou uma carta para um amigo se queixando, que ele é muito invejoso, quer dizer, realmente não era nenhum anjo, mas Salieri era um bom músico, era um bom músico. Salieri sabia quem estava na frente dele, que alguma coisa do mundo não tinha visto. e isso a gente vê no filme Amadeus. A gente sente quando ele, Salieri, estreia uma ópera aparentemente medíocre, não deve ter sido ele, que era um bom compositor, mas no filme aparentemente medíocre, chegam as pessoas e dizem foi bom, não foi muito bom, ele não está nem aí. Quando chega Mozart, ele fica nervosíssimo. Ele foi bem feito nesse filme. Ele fica fora de si, ele fica nervosíssimo, porque ele não sabe o que Mozart vai dizer, que ele sabe, porque ali sim tem alguém que entende, que está na frente dele. Então, esse primeiro período, a família se constitui com Leopoldo Mozart, que vem de Augsburg, que estudou, tem uma formação de teólogo, de teologia, mas não para ser padre, de teologia, foi teologia com os beneditinos, ali para a região de Augsburg, e depois foi para Augsburg e continuou estudando junto à comunidade dos franciscanos. E ele só teve aulas de violino nesses dois lugares. Ninguém sabe quem foram os professores beneditinos e franciscanos. Quem foi, ninguém sabe. se tornou o gênio tratadista do violino, Lieders. E ele se casa, ele é alemão, se casa, então, com a doce futura mãe de moça que é Ana, Ana Maria, Petrle. Esse é um nome bem espécie, tudo que tem L assim no final, bem sul da Alemanha ou alça, Petrle. Seria Petr, Pedrinho, quase, Petrle, quase Pedrinho da Patea do Rio. E Ana Maria, Petrle, não era de longe, era num lugar muito lindo, chamado St. Kigen, e, St. Kigen, e, muito bonito, aquela região toda alpina, maravilhosa, um dos lugares mais lindos da Europa, essa região. e ela se casa com o Leopoldo Moussa e eles têm nada mais, nada menos que sete filhos, só que cinco morrem, o que era comum na época, era muito comum, nascer, daqui a pouco morria, aquelas epidemias, sem vacina, sem coisa nenhuma, pois até hoje tem gente que está morrendo contra vacina, imagina aquele tempo, né? Então, realmente, era uma catástrofe, tiveram sete filhos e só dois sobreviveram. Uma foi a irmã de Mozart, que tocava cravo e depois piano, foi a época da transição, que a mãe era Ana Maria, ela era Mariana, né? Era Mariana, que tem um apelido também bem austríaco, Nanerle, com L no final, quer dizer, Nananzinha, digamos assim, né? Que é de Nanan. A Nanerle tocava bem, a talentosa não chegava, não ia, realmente não era Mozart, mas talvez fosse um prodígio no instrumento, no teclado. É interessante que Mozart, em si, antes de Wolfgang, olha, logo depois de Wolfgang, o primeiro nome era Wolfgang, que é um nome bem alemão, e o segundo foi Teófilos, 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 Teófilos Mozart. Bom, veja só, Wolfgang, tudo bem, isso ficou, por que amar Deus? Porque Teófilos, Teófilos, que em alemão seria Gottlieb, amor a Deus, e que, de outra forma, ama Deus, ama Deus. então ele escolheu, ele, Mozart, escolheu o nome mais tarde em Viena, ele não era conhecido ainda como Amadeus, é um nome que ele preferiu usar em vez de Teófilos, então, pode ficar Amadeus Mozart, que nasceu no dia 27 de janeiro, era um aquariano, de 1756, pouquinho tempo depois, praticamente na mesma época que o pai tinha lançado esse grande método aqui. Muito bem, nesse tempo, eles, você, se iniciava, ao carro, ao violino, a vários instrumentos, é dito por alguns musicólogos que Mozart nunca teve um prostituto de vida. Não, não é verdade. É impossível ter sido filho do pai, com maior de data, talvez de todos os tempos, e não ter tido algum tipo de instrução, por mais genial que fosse. Existe um, um dicionário que te põe, é, 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 não, Wolfgang Amadeus Mozart, filho e aluno de Leopold Mozart, põe isso claro. Agora, é verdade que, nesse tempo, o pai acabou dando aula para os dois, de tudo, inclusive, de francês, de inglês, que ele aprendeu inglês, latim, óbvio, e eles, não iam à escola, era em função, o pai viu o que estava na frente dos olhos dele, sobretudo no filho, algo inacreditável, ele pôde reconhecer essa excelência imediatamente. Então, a irmã, a Mariana, que tocava piano, era cinco anos mais velha do que ele, né? Cinco anos mais velha do que ele. Nesse tempo, eles moravam numa rua famosa, hoje, em Zaldesburg, chamada Getraidegasse, ou seja, a viela dos cereais, Getraidegasse são cereais, e Gasse é uma rua estrela, nem era tão estreita assim. É belíssima ali no centro, é uma rua que é paralela, não é na borda de um rio, mas paralela à direção do rio, e ela, conheço bem, ela pertence hoje ao estabelecimento de ensino Mozartel. O central do Mozartel é do outro lado do rio, mas lá são cursos de verão muito importantes. Então, eu frequentei um que o Rostal deu, e era justamente aí, na Getraidegasse, na casa de nascimento de Leopoldo Mozart. Então, nos altos, você respira Mozart, tudo é Mozart. os próprios pratos, os doces, existem um bombom famoso, bolinhas de Mozart, Mozart Kugler, que tem a fotografia, um espéu de um bombom, assim, delicioso, o licor, Mozart, tudo é Mozart, Mozart, que pelo menos, pelo menos, tantos anos, tantos séculos depois, ele é reconhecido realmente como uma pessoa mais importante de, ali, de Isabel, possivelmente, não, com toda certeza. Bom, então, enquanto isso, Mozart vai demonstrando esse notável talento, inacreditável, que nós não podemos medir. E o que acontece com o Prodígio? Prodígio, sim, porque ele dá os primeiros conceitos públicos aos seis anos de idade, recitais, e já compõe aos cinco e o pai anota as composições. aos sete, ele está escrevendo as primeiras sinfonias para a corte, está escrevendo as primeiras sinfonias. Então, o que acontece? Essa fase da vida de Mozart, que alguns entenderam como uma fase de sacrificar, que ele teve que viajar muito, por isso a saúde dele, não é bem assim. Na verdade, é a fase mais feliz da vida dele, e ele chega a comentar isso, é a fase em que ele faz esse primeiro concerto em Munique, já na Baviera, não havia Alemanha ainda, era Baviera, mas é a futura Alemanha, e em Viena, que é a capital do Império Austríaco. Essa capital do Império Austríaco, ele tem seis anos de idade, e é um furor. É uma coisa... Então, a Imperatriz está presente, e eu li que ele num livro muito bom que eu tenho de biografia de mosaico francês, muito bom. E ele, inclusive, ali no palco, não sei se com violino ou sem violino, que ali ele estava se apresentando como violino, irmão, piano, no cravo. Ele escorrega, e aí a filha da Imperatriz vai socorrê-lo, vai ajudá-lo, e ela tem a mesma idade dele, seis anos. Sabe quem era? Maria Antonieta da França, que morreu guirotinada depois. Quem vê o filme Almadeus se lembra de um Mozart bem mais tarde, já com vinte e poucos anos, falando com o imperador da Áustria e o imperador botando uma certa dúvida se a ópera Fígaro era boa, porque mexia com as classes sociais e que a Maria Antonieta na França estava... Ah, é esse meu irmão, irmão da Maria Antonieta, que a Maria Antonieta na França estava tendo problemas com a Revolução Francesa por causa das coisas de classe, guerras de classe. Então, essa é a mesma Maria Antonieta que morreu guirotinada. É uma menina de seis anos que ajudou a ele e ele falou com ela, você é muito gentil. E a Imperatriz pergunta, por quê? Não sei por que ela faz essa pergunta, por quê? Ela diz, porque me ajudou. ele responde para ela, está nesse livro francês. Aos sete anos, ele já vai para Paris. Paris é grande meta, não é? Ou Viena, ou Paris. Ele já fala francês, porque ele aprende com o pai, como ele diz, latim, francês, etc., etc., de Paris. É um sucesso absurdo. E daí vai pai, Mozart e a irmã, vão para Londres. Em Londres, ele conhece, além de ficar abismado por um mundo completamente novo, que não parecia exatamente um mundo europeu, é diferente, essa coisa britânica é bem diferente. E ele conhece Johann Christenbach, o último filho de Bach, que estava fazendo sucesso lá, que introduz o conhecimento a ele da ópera italiana. O estilo italiano de ópera é o último filho, o vigésimo filho de Bach, Johann Christenbach, que dá a ideia do que é ópera italiana. É um garoto de sete anos de idade, que está aprendendo como é que se faz a ópera italiana, sete anos de idade. Então, eu vou pedir para o Rubio colocar para a gente duas fotografias que têm dois quadros que têm a ver justamente com essa primeira fase, fase A, um A e um B. Eu vou aqui falando alguma coisa. ela vai botar fotografia, isso. Isso é um moço antiprodígio. Então, é a primeira fase dele em Zaytspope. Grande sucesso, grande reconhecimento por parte de prodígio. E o prodígio faz com que ele, está vendo? Que há seis anos de idade. Então, quando o prodígio, isso não só traz uma situação financeira boa, não extraordinária, mais boa, como traz alegria, ele ganha muitos presentes, ele conhece muita coisa nova e nas cartas que ele manda para a mãe, etc., suponho que o pai tenha escrito por ele, eles estão muito contentes, muito alegres e é uma espécie de ascensão social também, uma fase boa. Essa é a primeira fase, a primeira parte da fase 1, que o centro é Zaytspope. Agora, vamos ver o próximo. Está vendo? Aí, já é o início da segunda parte da primeira parte, que é... Continua sendo Zaytspope, mas aí já tem 12 para 13, 13 para 14 que começa a segunda fase, que o príncipe arqueduque não é mais o Zaytspope que ajudava tanto, já é o coloredo que já cria uma série de dificuldades. E aí começa, na verdade, já o sofrimento, porque, naturalmente, é um garotinho que está perto da adolescência, se não já nela, mas que já é muito maduro e que já está entendendo o mundo que ele tem na frente, as injustiças que ele vai passar, os problemas de tirania que ele vai ter que aguentar e essa revolta que ele não pode. Então, ele se refugia na resignação e esse é o grande problema. Muito bem. Então, nessa época, com 13 anos de idade, ele escreve a primeira ópera, imagina, com 13 anos de idade, La Finita Semplici. e mais adiante, essa não ficou muito conhecida, mas mais adiante, Bastião e Bastiene, essa ficou muito famosa. Bastião e Bastiene, elas foram muito famosas, eu mesmo já ouvi, e é dessa fase, com 13, 14 anos, dessa segunda fase aqui. Bom, ainda nessa fase, ele pai, aí a filha já fica, porque é cinco anos mais velha, já não é mais esse prodígio, não vai ter mais um grande apoio do público, infelizmente, naturalmente, e quer ver o que antigamente, no meu tempo, se dizia com os punhos, porque punha uma criancinha tocando muito na frente, todo mundo, e ficava, às vezes, um pouco ridículo, chamava uma espécie de mico de circo, um microzinho adestrado para vestidinho, etc. E aí ele já sabia que o público queria, mais ou menos, era isso, não era a profundeza da arte, não queria se espantar com um prodígio apenas. Muito bem. Então, nessa época, um pouco mais adiante, o pai vai com ele para Milão, Nápoles e Roma, que eram centros importantíssimos. E em Roma, ele, naturalmente, toca para o Papa, e o admira profundamente, e recebe uma comenda de cavalheiro do Vaticano. Mas ele não dá menos bola para essa comenda, e os musicólogos dizem que ele só punha quando o pai lembrava que tinha que pôr. Porque senão ele esquecia, não estava nem aí para isso. E, claro, ele sabia que o âmago da vida estava na grande música dele, na inspiração dele, não numa medalhinha que qualquer um pode ter. então, não é bem assim. Então, aí nós já estamos na fase desse arcebispo príncipe coloredo, que substitui o primeiro. E, com essa fase, você vai notar que ele já não é mais tão criança e que, naturalmente, ainda tem muito sucesso no exterior, sempre como ou gravista ou violinista, mas as obras que ele escreve ainda não são divulgadas propriamente. ainda nessa época, já aos 17 anos, ele vai à Viena, onde ele fica de 17 a 22 anos de idade. E, depois, volta aos anos com 23, ele já é muito maduro, ele está vendo que não dá mais para aguentar aquela tirania daquele príncipe arcebispo, que não são valorizadas. Ele até recebe um posto de organista o primeiro organista em Salzburg e consegue permissões para viajar em nome do Principado, tocando aqui, tocando lá, em Viena. Ele está sempre sediado no consulado de Salzburg, em Viena, mas é tratado quase como um criado, compreende? Então, já é um grama muito grande. Ao 19, ele já escreve uma obra muito famosa, 19 anos de idade, que é o Repastore, o Repastore, muito conhecida, e todos os conceitos de violino, do 1 ao 5, com 19 anos de idade. Escreve. E há uma carta do pai, ele está enviando, o pai disse assim, você tem que escrever alguma coisa para o violino. O pai era violinista. Eu acho que você já pendurou o próprio violino na parede. Ele falou, o Mozart meio forçado a isso escreve de uma tacada só os cinco conceitos. Na verdade, ele não se apresenta mais como violinista. Quando ele toca, ele toca viola em quarteto. Ele faz a fama e o dinheiro como pianista. Já vão surgindo os primeiros pianos, como pianista e professor. E como compositor, não, só muito adiante é que ele vai ter retorno. Muito mais adiante. Muito bem, aí nessa época, já com 21 anos de idade, ele vai para Munique, depois ele vai para a região de Augsburg e Mannheim. Bom, Augsburg é a terra do pai. e Mannheim começa uma parte diferente da vida dele, o embrião. Ele conhece a família Weber. A família Weber era de um cara que era ligado à obra de Mannheim, que era muito famosa. Mas não tinha um caso importante, não. Um maestro ensaiador. Nem maestro titular, não. Um maestro ensaiador que tinha... Mozart aí já está com 21 anos de idade e tinha quatro filhas. Naquele tempo, o que se esperava de uma mulher era que se casasse bem, que é um absurdo. A colocação da mulher dentro da sociedade era absurda. Então, ele tinha 21 anos, com muito talento e tudo. A família Weber tentou envolvê-lo, quem sabe, uma das filhas. E ele se apaixonou, talvez tenha sido a maior paixão da vida dele. De uma forma geral, essas paixões que acontecem com 20, 21, são as maiores mesmo. E ele se apaixona pela Aloysia, com Y, Aloysia, que é uma forma de dizer Luiz. A Aloysia, que era cantora, ele se apaixona perdidamente. então, ele imagina que dali vai sair um casamento futuro e quem sabe uma nova vida e quem sabe uma nova maneira de enfrentar a dura realidade. E, nesse tempo, já com 22, ele, então, vai a Paris. Já esteve lá, fazendo um enorme sucesso, volta com 22, até muito mais maduro. Acontece que ele não é mais prolixo. Aí começa a segunda parte do drama de Mozart, que começa a sentir que o aplauso era em torno dessa coisa que eu falei com vocês, de macaquinho do circo, mico de circo no palco, para as pessoas se deslumbrarem. Não era música. Então, ele vai, nessa idade, sentindo a profundidade da tragédia, que, no fundo, as pessoas não entendiam a música dele. eles queriam um show, e não música. E ele já não é mais um prodígio, portanto, não é mais um show. Para piorar, quando ele vai para Paris, quem cuida disso é um amigo do pai, que é o cônsul de Zaltestuk em Paris, o Grimm, que era muito amigo, e disse, mas que não quer ajudar, é evasivo, ele vai com a mãe, sabe? Ele vai com a mãe, porque o pai já tem que estar em sala de expulgar trabalho, não consegue essa dispensa, ele vai com a mãe. E a mãe, que é uma pessoa muito terna, muito querida, se sente deprimida, porque, em primeiro lugar, ela vê que não era o que ela esperava, o que eles esperavam. Segundo, eles vão morar em lugares estranhos, úmidos, escuros, etc. e é uma traseira geral, porque o cônsul não ajuda, a situação não ajuda, ele não consegue o que ele quer. A mãe adoece e morre. Adoece e morre. Quer dizer, é um drama essa segunda, o drama do Mozartiano está cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ele se vê sozinho. Tudo bem, aos 22 anos, ele já é um homem, sobretudo nessa idade, mas emocionalmente é uma criança total, foi criada dentro de uma redona, o tempo inteiro dentro de uma redona. A mãe morre, e é nessa época que ele escreve aquela sonata famosa, que é tão triste a sonata em menor, é justamente nessa época onde morre a mãe em Paris. Então, volta, passa por Mannheim, porque a grande a grande luz, o grande sol que parece estar nascendo está em Mannheim com essa Aloysia e ela não quer mais nada com ele. Ela não acha que não é isso, que ela não quer. Como depois vai ser cantor em Munique, se casa com uma outra pessoa. Aí, ele vai com 23, ele está em Zadisboa. Zadisboa. E aí, ele recebe, então, desse príncipe, a condição de organista-chefe dali, mas isso não é o que ele quer. Não é o que ele quer. Isso é ligado às atividades religiosas, unicamente, não é o que ele quer. E aí, ele já começa a ter problemas com o pai, porque o pai, naturalmente, como todo pai, pensa na situação financeira do filho, no futuro do filho, etc. E ele começa a se desentender e a dizer, assim, claramente, que não é bem aquilo que ele quer. Bom, mas ele consegue uma dispensa e vai para Viena. para Viena. Isso ainda sob o controle do príncipe arcebisto de Salzburg. Então, com 25 anos, ele está em Viena. Onde ele vai para Viena? Ele cai na armadilha, ele cai na boca do novo. Ele alugou um quarto na viúva, Weber, que tinham se mudado para Viena. A mãe, aquelas quatro filhas de Mannheim, uma que, inclusive, tinha se casado e era cantora em Munique. Ele cai na boca do lobo, porque o que a mulher quer é casar uma das filhas. É tudo o que ela quer. Então, ele vai, ele tem 25 anos e é tratado da melhor forma possível por essa mãe das moças e viúva do marido que já tinha morrido. Mas, simplesmente, ele ela é falsa, porque ela faz de tudo para agradá-lo. Mais adiante, quando ela é dona da situação, ela trata ele como um demônio. Compreende? Então, aí, nesse momento em que ele vai para Viena, com 25 anos de idade, e é tocado para fora do gabinete do cônsul de Isaldesburg, com pontapé no traseiro, como ele próprio diz, ele rompe com o principado de Isaldesburg. que ele não quer mais saber, o pai fica numa situação meio embaraçosa, mas também não pode fazer nada, e eu chamo, então, essa fase a liberdade e o seu preço. Nós podemos ver aí mais um quadro próximo, se eu não me engano, que a Rubia vai colocar, e é, na verdade, eu penso que seja esse. Não, esse foi agora, esse foi agora, esse. Na verdade, eu, pessoalmente, é o quadro que eu mais gosto dele. Na verdade, agora, existe uma ironia incrível. Sabe quem pintou esse quadro? foi o cunhado dele, aquele que se casou com a amada dele. Foi o cunhado que fez esse quadro. E há um momento em que ele, já casado em Viena e tudo, ele diz, ainda bem que ele é muito ciumento. Isso soa estranho, não é? Ainda bem que ele é muito ciumento. Como se o perigo tivesse à vista, qualquer coisa ele pudesse resvalar. realmente ele era apaixonado por ela. Bom, aí o que acontece? Acontece o casamento. Ele se casa com a Constance. Ele não sabe como dizer isso à família, é um embaraço geral, etc., mas ele se encanta pelos olhos negros da Constance. Isso é fácil explicar, porque nesses países de língua alemã, o que predomina é o olho azul. Então, ter o olho azul lá, qualquer um tem. Enquanto olhos negros, isso é uma coisa especial, cabelo negro, olhos negros, isso é algo que a gente se encanta com os olhos negros da pequena Constance. Ele próprio, Mozart, esse quadro já reflete isso agora, além de baixo, magro e fanzino, ele é ligeiramente vesgo, é por isso que a maioria dos quadros estão pintados assim de lá, estão pintados assim de lado. É no mínimo estrabo, para não dizer vesgo. E esses quadros da juventude, eles mudaram o olhar dele, melhoraram, entre aspas, um pouco, porque é isso que eles apresentavam antes de viajar para os nobres, que a pessoa que iriam ver, havia fotografia, muito menos se enviava por e-mail ou o que fosse, e então melhorar. é que ele já é conhecido, ele não precisa disso. Então, ele está sempre em perfil ou meio perfil, criar uma figura pequena, magra, fanzina e um pouco vesgo. E um pouco vesgo. Então, isso é algo que pesa também, querendo ou não. Nessa fase, então, nessa que eu chamo de liberdade, que tem seu preço, que começa com 25 anos em Viena, ele tem mais conhecimento com um grande amigo Haydn, e Haydn é extraordinário porque Haydn reconhece, como eu falei, reconhece o preço da obra de Mozart, tanto que Mozart dedica uma série de obras para Haydn. Naquele tempo, eles viviam em Gomenas, não obstante, ele dedica a Haydn os seis mais famosos quartetos, por exemplo, e outras coisas. E uma ocasião ele estava como ouvinte em uma plateia onde um quarteto estava tocando um quarteto de Haydn. E um famoso pianista da época, não me lembro o nome agora, também não importa, fala com ele, estranha essa música, eu não teria composto isso assim. E ele responde, eu também não. E sabe por quê? Porque nós não teríamos o talento que Haydn tem. Então, ele simplesmente dá esse troco em favor do amigo e com toda a razão. Mozart, algumas vezes, diz que aprendeu a escrever quartetos através de Haydn. E todo mundo sabe disso, e Haydn é o pai do quarteto de cordas para a frente dito. Também ele conhece pessoas famosas da época, como Salieri, não podia deixar de conhecer. Salieri realmente era um tipo difícil. e concordo, invejoso, perseguidor, concordo com tudo isso. Eu só não concordo que Salieri era um mau compositor, porque ele não era. Ele era um bom compositor e um excelente professor. Gente, ele pode ter sido estranho, mas foi professor de Beethoven, sabe de quem ele foi também? Professor de Schubert. O velho Salieri, antes de ficar louco de vez. Ora, essa gente não teria ido a Salieri se não soubesse porque ele não era bom naturalmente. Agora, era um cara invejoso, isso, etc. Isso ele era. E, claro, perto de Mozart, ele não era um bom compositor. Mas quem é bom compositor perto de Mozart? Talvez Beethoven, Bach, Mendelssohn, Schubert? Nós não saberíamos dizer outros, talvez, não é verdade? Então, não é bem assim, mas era um tipo difícil e muito prestigiado na corte. Aliás, tudo que era italiano era extremamente prestigiado na corte de Viena, extremamente prestigiado. Ele significava cultura de uma forma geral. Então, nessa época, ele escreve o rápido do serralho ou o Entführung em alemão. E isso já é, já cria, ele tem sucesso, mas já é um termo estranho para a alta sociedade, um rápido do serralho, é um tema meio esquisito. Enfim, ele acaba sempre procurando temas populares, o que na época não era exatamente o gosto da aristocracia. Muito bem, aí ele, depois que ele se casasse, foi um horror, porque a viúva Weber se tornou de protetora, que alugava o quarto para ele, se tornou de protetora. Ela me gera e disse que se ele não casasse logo, ela ia à polícia. Ameaçou de tudo. E, enfim, o pai teve que ceder e dar, porque naquele tempo era necessário pai e mãe dar autorização, mesmo para o maior de idade, hoje, maior de idade, descasação, pai e mãe tinham que autorizar. E o velho Mozart acabou tendo que concordar, mas sem ter contato com o filho. Naturalmente, não foi a casamento, nem coisa nenhuma e tal coisa. isso. Então, esse rápido do serralho, que é dessa época, vocês que viram o filme Amadeus, se não viram Vale a Pena, tem um episódio que é daí, em que o imperador vai à estreia, e é muito aplaudido, etc. O imperador vai à estreia e o Salieri está visivelmente embaraçado, porque foi sucesso. aí o imperador diz para o Mozart, naturalmente aconselhado pelo Salieri, é bom, mas tem nota demais. Está no filme, no filme aparece isso, tem nota demais, isso é verdade, isso não é invenção do filme, não. Tem nota demais, ao que o Mozart responde, tem apenas as necessárias, ele não levava troco, é por isso que ele não teve ascensão grande na aristocracia, porque ele não deixava barato, ele não deixava barato. O drama já estava constituído, ele não conseguia um posto melhor, enquanto o Haydn tinha, pelo menos, um conde que ajudava, que bancava tudo, o Mozart não encontrava esse tipo de pessoa. Isso vai justificar porque em um determinado momento também ele entrou na maçonaria, porque ele não tinha ajuda de ninguém, essa era a grande verdade, ele também não era, vamos dizer, não é questão de dizer humilde, ele não abaixava a cabeça para qualquer coisa, porque ele sabia que ele era bom e não admitia esse tipo de coisa. Bom, nessa época, que vai de 25 a 31 anos, ele faz de tudo para ganhar dinheiro, para sobreviver, mesmo porque não só ele, mas sobretudo a mulher, eles são um fracasso nas finanças, total fracasso nas finanças. então ele é capaz de fazer em um mês e dois dias ou três dias 22 concertos diferentes, executar ao piano, piano da época, evidentemente, 22 concertos diferentes em uma questão de um mês, dois, três dias, é uma coisa que é inacreditável e teve realmente muito sucesso. E aí ele tinha já 28 anos. Entretanto, como eu disse, já nessa época ficava bem claro, um, que o dinheiro que entrava era por causa desses concertos como pianista, não era como maestras, como compostos. As compostos eram remunerados, mas ele gastava muito também, não era isso tudo que entrava. e a outra coisa é que nessa época tudo que entrava saía, porque eles gastavam, sobretudo, a mulher que já começava a ir à estação de águas em Baden. Hoje há suspeita que talvez houvesse um relacionamento já amoroso com outra pessoa, por isso que ela saísse de lá. Não é uma coisa comprovada, mas não é impossível, não. E, enfim, as finanças nunca iam bem. a um determinado momento ele vai com uma nova obra para a praga. Fígaro, aí sim, aí foi um sucesso retumbante, retumbante. Esse enredo do Fígaro é o mesmo que acontece no Bateiro de Sevilla de Rossini, é o mesmo argumento. Então, com o Fígaro, ele tem 31 anos, eles repetem, repetem, repetem. Em Viena vai bem, mas em Praga é um sucesso. Aconselho a vocês lerem um livro que tem em português, A Viagem de Mozart para Praga, que é muito bom, tem em português, é excelente o relato de tudo isso, é um livrinho. Não é tão fino assim, só pegando essa época. Então, com 31 anos, ele está vendo que parece que o sol está levantando e brilhando. Parece, só parece. ele aí, depois desse sucesso todo, ele volta para Viena e quem vê o filme se lembra desse momento em que ele vem um vulto da notícia da morte do pai. E o mundo de Mozart desaba. Desaba. então, você vê, ele tem 31 anos, era a pessoa que ele mais amava e o pai era a pessoa que mais o amava. É inconsolável. É algo, uma ferida intransponível, intransponível. E é nesse momento que ele escreve Don Giovanni, que é um drama, porque a obra de Mozart é toda é a obra bufa. Ele escreve... Você lembra que quando ele chega em Viena e batem na porta e abrem a porta e tem um cavaleiro de preto e você ouve a música? Don Giovanni! É a parte do drama. Bom, essa terceira parte, a partir dos 31 anos até os 35, ou seja, mais quatro anos, é essa que a Rubia mostra agora, é a fase final. Esse, seu último quadro, é descrito como alguém que, pelos olhares, não sei se de médico ou de conhecido, porque eu não poderia dizer isso, não é meu, não poderia fazer o que eu falo, mas é o olhar de alguém já doente. Não sei se é porque ele parece um pouco inchado, é alguém que já está doente e, portanto, que a morte não vai durar. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, não só ele... Preto no branco, ele morreu de estresse, na verdade, tanto o trabalho e dizia o rostal de má alimentação, porque ele nem se alimentava mais no final, porque ninguém cuidava dele. Na verdade, quem cuidava dele era um porteiro, o administrador do prédio, onde eles moravam, que tinha o sobrenome de Dainá e ele chamava de primos, lembrei agora de primos. E esse primos é que dava um certo apoio que meio que dizia, nos disse alguma coisa desse período. da mulher já está na estação de águas de novo, já carregou dois filhos para a estação de águas, ele fica sozinho, não conseguindo se tratar direito. Aí, ele tem um convite para ir para Berlim e ele acha que pode ser. Talvez lá ele vai encontrar um apoio maior, porque o rei da Prússia, Berlim, a capital da Prússia, a Alemanha como um todo, não existia. era um avião auxilista, mas não era bem assim. Os postos estavam ocupados e ele conseguiu algum trabalho compondo quartetos para o rei da Prússia, mas foi uma grande desilusão. Para piorar tudo, as dívidas começam a ficar tão grandes que ele consegue e apoio financeiro de alguém que realmente o ajudou, que era um tipo chamado PURBERG, por compter o CH como de Bach, mas PURBERG. E o PURBERG era um negociante que teve muito sucesso na vida financeira, extremamente sucesso em vez de aí, adorava Mozart e era maçom. Então, essas cartas de Mozart pedindo dinheiro ao PURBERG, acontece a toda hora e ele empresta, ele empresta. Mozart disse que vai pagar sem receber isso, não sei o que, vai tentando pagar, etc., mas ao PURBERG parece alguém que finalmente entende que ali tem um alguém extraordinário na frente e que tudo que pode acontecer é não morrer. Então, ao PURBERG talvez a gente ainda deva alguma coisa. isso talvez tire um pouco ou tire ou sugira essa falsa afirmação, possivelmente falsa afirmação, que Mozart teria sido envenenado pela maçonaria. Eu acho que não, ele foi ajudado, na verdade. Ele teve esses amigos mações e ele próprio entrou para a maçonaria, preservaram a parte financeira dele, mas isso custou caro também. Por quê? Porque tinha morrido o imperador da Áustria e o que sucedeu, o imperador José tinha morrido. Então, o imperador Leopoldo era radicalmente anti-maçom, porque os maçons da época queriam, eram contra as diferenças sociais, pobres e rígues, e era de uma forma diferente e os imperadores não gostavam disso, nem a igreja não os imperadores. Então, o imperador soube por intriga, possivelmente por Salieri, e naqueles grandes acontecimentos no Palácio Imperial de Schönbrunn, onde todos os grandes compositores eram convidados para estar presentes, não precisavam tocar para estar presentes, sequer convidado ele era mais, sequer convidado ele era mais, e parece que é isso, por conta de que o imperador, esse novo imperador, não suportava a ideia de que ele pudesse ter sido maçom. Ele ganha nessa terceira fase, a fase da morte, também convites bons para ir para a Inglaterra, mas ele não se sente possivelmente mais com saúde para esse tipo de grande empreendimento. Na época, são dias, 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 dias de viagem. Então, nós estamos aí nessa terceira fase que o quadro, o desenho está mostrando bem, ele já abatido, o pai acabou de morrer e ele, em quatro anos, vai acabar, ele próprio, morrendo também. Aí chegamos ao fatídico ano de 1791, que, por acaso, é o mesmo ano da impressão desse meu exemplar do pai dele, e quatro anos depois da morte do velho, ele, Mozart, está com 35 anos, ele conhece o Schickernetter, que dá a ideia de ele fazer uma... Enfim, se não está tendo a citação, talvez no teatro popular, no Folksteater, em Viena, eles pudessem fazer uma ópera em alemão, uma ópera fômica em alemão, quem sabe que o público ia, então, gostava. Mas isso não era uma pateia fina, digamos assim, em Viena. Isso era Zé Povinho, bom português, que ia, mas o que sobrava para ele? Mas tinha que ser alemão, senão ninguém ia entender nada. Então, é a flota mágica que aparece e eles se entendem bem com o pessoal do teatro, porque o pessoal do teatro é encenado, e se entende bem com isso. E, nesse meio tempo, a Constância também já quer fazer de novo a viagem para a Estação de Sérgio, Zimbabon, e aquele mesmo problema continua. Bom, aí aparece alguém que, mais adiante, depois a gente vai ver um pouco de cada música dele, também tem do Requiem, alguém que faz, estranhamente, ou a encomenda de um Requiem, que é a Missa de Difuntos. Muita gente escreveu, o Requiem, o Beethoven escreveu, o Belhoz escreveu, o Forrey escreveu, muita gente escreveu, o Verde, famoso, mas o negócio é que essa encomenda era estranha, o cara chegava de preto, não dizia quem era, trazia o dinheiro, e, então, criou-se um mito grande em torno disso, que nunca se soube quem é que estava encomendando esse Requiem, etc. Não, você sabe, sim, foi o... Esse romantismo a gente pode tirar hoje em dia, não sei se feliz ou infelizmente. Foi um conde amador de música chamado Walczek que fazia festas em sua casa de música onde ele apresentava composições que ele dizia que era ele mesmo que tinha escrito, e não era, e não era esse Walczek. Mas esse Walczek sabia que Mozart era bom, que foi pedir a ele, e isso já está desmascarado, mas Mozart não sabia, ele próprio nunca soube, me parece, nunca soube direito de onde vinha essa coisa. Diz-se, parece, o pessoal da musicologia acha que há, sim, indícios que Mozart suspeitava que ele podia estar passando mal e cada vez pior por que poderia estar sendo vítima de um envenenamento por Salieri. Ele achava. Ele achava. Mas, cada vez menos parece possível isso, tá? Cada vez menos parece possível isso. Por vários motivos, até mesmo, quem levaria o veneno, onde administraria o veneno, não é que ele não estava com essa guia de centro. Era um pouco complicado isso. Mais possível mesmo, foi de um estresse absurdo, de uma natureza super frágil, de uma vida que acabou sendo, levando à depressão, sim, onde ele se refugiava, se sublimava, daí o título, na grande arte dele. mas o fato é que em novembro de 1791, ou seja, com 35 anos já, no dia 19 de novembro, para nós, que é da bandeira, agora há pouquinho, ontem ou anteontem? Anteontem, eu acho. Outras, anteontem. Ele vai com... A mulher está em estação de férias, né? E água. E ele vai com esse porteiro tomando de conta de onde ele mora, o concierge, como se diz em francês, ele vai a uma taberna, que ele gosta de ir, pede um calo de vinho, que ele gosta, para o concierge, que é o que ele chama de primos, que é um sobrenome, um diner, que escreve também. E ele tenta tomar o vinho para não tomar, dá a taça dele para o concierge e dizer eu estou sentindo na língua o gosto da morte. Ele diz isso em 19 do 11. E aí ele, aos trancos, tenta finalizar o requer. E no filme isso está correto, ali no filme só tem uma coisa que está errada. O filme não tem obrigatoriedade nenhuma com a verdade. tinha uma história contada ali, romanceada. Na verdade, na casa de Mozart, no final da vida dele, Saliere não estava lá. Tinha alunos, é verdade. E que eles tentaram ali cantar um pouco e até dentro das coisas do récimo, mas não foi só isso, não. Eles cantaram também algumas coisas para entretê-lo da flauta mágica que recém tinha sido tocada. Alguém ao piano, eles cantavam, o próprio Mozart tentou, mas não conseguia mais. Então, isso foi na véspera do dia 5, de dezembro. E lá estava, por exemplo, o Zussmaia, que foi um grande aluno dele, foi quem terminou o récimo, que o récimo precisou ser terminado. Foi o Zussmaia que esses nomes do tempo com Maia no final são muito austríacos, são muito sul da Alemanha. E o Zussmaia que foi quem terminou. Então, no dia 5, ele vem a falecer, no dia 5, há 0 horas e 45 minutos, qualquer coisa assim, vem a falecer e ele é velado então depois numa igreja de Santo Etienne, não é uma igreja famosa, e lá estão alguns músicos presentes, o Zussmaia e etc. E Salieri. Salieri está nesse velório. Ele vai, ele marca a presença nesse velório. Isso no dia 5. Bom, o que acontece depois é que eu acho mais estranho, porque no dia 6 se dá um enterro e ninguém vai a esse enterro. Absolutamente ninguém. Isso, Rubiá. Olha o enterro de Moza. Quem tem? O coveiro e o cachorro. Isso, naturalmente, foi idealizado depois por artistas, né? Aquela época, mas depois, baseado em uma descrição que alguém deu, que alguém quente, ninguém sabe. Porque passou muito tempo sem ninguém se mexer. Isso é estranho. Isso é estranho porque estava chovendo muito, tinha neve, tinha chuva, tudo isso é verdade. Mas era, querendo ou não, um compositor muito conhecido em Viena. Amado pela estericofria ou não, ele era extremamente conhecido em Viena e nunca aconteceu isso, que um grande compositor tenha morrido e que os seus fãs, pelo menos os fãs, não tenham ido ao enterro, ao fato do enterro. ele foi enterrado por, como que se diz, por orientação de um amigo também, que era também músico, com um enterro de terceira categoria, terceira categoria, o cachorro mais barato, o vala comum, etc. E ninguém acompanhou, então, nesse quadro, o cachorro teria ido atrás é o máximo e preto no branco não se sabe aonde, foi numa vala comum. Então, a Rúbia vai mostrar agora essa fotografia onde possivelmente foi Mozart enterrado. não se tem certeza, porque é uma vala comum, aí tem osso de todo mundo, não se vai saber de quem é. Muito bem, isso não é tão antigo, não, isso é do início do século XX, que puseram isso aí, tem uns 120, 130 anos, no máximo. Esse movimento, é um monumento onde possivelmente está enterrado o grande Wolfgang Amadeus Mozart. Ou seja, a vida de Mozart foi uma tragédia. A vida de Mozart, de início a essa tragédia, foi ofuscada pela glória do menino prodígio. isso deu uma pretensa impressão de felicidade e glória que ele já na adolescência viu que não era. O porto seguro, o único porto seguro de Mozart era o pai. E esse amor do filho pelo pai e do pai pelo filho é uma coisa impressionante. É envolvente isso nas cartas que a gente pode ver. Não é só o respeito, não. É o amor. De ambos os lados é profundo. É realmente profundo. Ainda mais que a mãe morreu com ele. Você lembra em Paris que eu parei tinha 19 anos e a mãe morreu? 21 anos, desculpe. Mas aí, dali para diante, a vida continuou e quem sobrou era o pai. A irmã tinha se casado, já não era pianista de concerto, propriamente dito, não vivia disso. Aliás, morreu na miséria, na verdade, ajudada por outras pessoas mais tarde. morreu na miséria. E ele, então, foi um grande resignado, escondeu ou mostrou a sua dor, como eu disse, através de flores, já que era a única possibilidade que ele podia ter diante dessa tragédia de um homem que sabia que ele tinha uma importância extraordinária. Sabia que ele, na época dele, tirando Haydn e um certo tipo de produção, como o Quarteto de Codas, sobretudo, e cantatas, e resta era Mozart. E resta era Mozart. Não há a menor dúvida. E isso permaneceu. Muito estranho que Mozart, eu disse já no início, que Mozart passa por cima de épocas, de culturas, de gostos. Na França, a França é muito nacionalista. Então, na época de Debussy, Ravel, qualquer um que toca uma parte de Debussy e Ravel, está escrito assim, un compositor français, um compositor francês. Eles faziam questão. Talvez Mozart seja o compositor mais amado na França. E em toda a área da francesa e franco-belga, se você pegar o grande violista como Christian Ferraz, francês, ou o próprio Grumio, que é um francês belga, essa gente, ou Casa de Si, no piano, essa gente toca Mozart como ninguém, mais do que os austríacos, com toda a certeza. O gosto francês, ele está entremeado em todos os países, nacionalidades, culturas, até como falei, até os próprios índios sorriram. possivelmente, eu não posso afirmar isso, que eu não tenho esse material, mas possivelmente sorriram, e eu acredito que seja possível, que isso possa ter acontecido. E isso, então, é realmente uma, não é uma superação da dor, é uma resignação, uma sublimação, que essa dor não foi superada. e foi essa dor que matou Mozart. Isso é a grande verdade. Agora, nós vamos ouvir um pouco da música em várias faces. Se eu não me engano, a gente vai começar com o quinteto, um pouco do primeiro movimento. Quinteto com duas violas. Tocam a som do primeiro movimento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Então, esse é o famoso quinteto em sol menor. Aqui são antigos alunos do meu professor Rostal, é o Quarteto Amadeus, todos eles estudaram Rostal, e Concecio Aramovich, de segunda viola. Esse quinteto é algo extraordinário. Repara só, na segunda frase, Ré, Cí, Lá, Sol, Ré, Cí, Lá, Sol, Ré, Mi, Demó, Ré, Dó, Cí, Lá, Sol. Isso é uma nona, uma nona menor, esse intervalo é um dissonante de uma dor profunda. Ré, Mi, Ré, Dó, Cí, Lá, Sol, é uma facada na alma, essa nona menor. Isso através das flores, porque é tudo bonito, tudo redondo. Esse quinteto era uma das obras preferidas do meu professor. E, uma ocasião, me lembro bem, com saudosa memória, que ele, uma vez que estava em Colônia, me chamou e pediu que eu levasse um violoncelista, foi o Zico Kubala, que, na época, morava no Brasil, alguns de vocês devem ter conhecido, era muito amigo, morava lá também, e, para fazer violoncelo, ele, o Rostal, fez o primeiro violino, eu fiz o segundo, e dois alunos dele, mais antigos, fizeram as violas, e o Kubala fez o violoncelo. Depois teve vinho e tal. Foi na casa de pessoas que pediram onde ele estava hospedado. E, realmente, é uma obra maravilhosa. Desse mesmo quinteto, nós vamos ver poucas linhas que precedem o último movimento, e que é de uma dramaticidade absurda, mas é uma dramaticidade que tem o gosto de mel. Isso é o que eu gostaria de frisar. A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso que a sublimação, a resignação é extraordinária, realmente incrível, incrível. E aí, para terminar, nós vamos ter da última obra do Requiem, o nome já está dizendo, A Lacrimosa, que é impossível, mesmo que a gente fale esse nome lacrimosa, que não escurra uma lágrima da gente, porque é muito, muito profundo. Muito profundo. Rúbia, por favor. A Lacrimosa, que é impossível, mesmo que a gente fale, A Lacrimosa, que é impossível, mesmo que a gente fale, A Lacrimosa, que é impossível, mesmo que a gente fale, A Lacrimosa, que é impossível, mesmo que a gente fale, Amém. 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 É incrível. Qualquer palavra aí não teria o menor valor perto da essência da música. É como, muito mal comparando, é como se ele estivesse dizendo é a minha vida, é o meu destino, eu não posso fazer nada. Isso fica muito claro. Essa fatalidade. Não adianta lutar. Tem que me resignar. Então, é simplesmente algo ímpar na história da música de uma profundidade enorme escrita por trás das flores. E, por isso, o título Perfeição e Sublimação. agradeço muito a vocês todas estarem presentes, e de poder falar sobre esse compositor que me emociona cada vez. Professor, é tão emocionante que o nosso computador travou aqui. Olha e eu vou ver vídeos desse lacrimosa para escolher algum para postar aqui, mas foi a choradeira, dois dias de choradeira, porque é muito bonito. É fabuloso. É fabuloso. É algo assim... Não tem nada depois disso, impressionante. O pessoal em casa está por vantagem, porque ninguém está chorando na frente da câmera, só nós três, não vale? É, só nós. É choro de emoção, da boa música. É esse choro pelo qual vale a pena viver. Digo eu hoje com 71 anos, que é o que fica da vida. A vida são esses momentos e a gente compreender a profundidade, a essência da vida e de como ela se passa. E alguém que morre aos 35 anos é capaz de fazer isso. Impressionante. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. A gente se agradece, professor. Joguei aqui algumas... Joguei alguns comentários do pessoal, Está o Leonardo Feixas aqui, a Lilian Pereira, o Giovanni, Carol, Terezinha Prada, nossa professora aqui da UFMT de violão, que é um arraso. Eu conheci, me lembro dela. Pessoal, estou encantada aqui no chat, comentando, inclusive mencionando que não tem mais como tocar moça da mesma forma depois dessa palestra. Eu acho que, na verdade, esse era o nosso grande objetivo, né, professor? Trabalhar com outra visão e uma visão também, eu acho, que move. A gente, infelizmente, costuma ler livros de história e a gente não aprendeu a ter uma relação com a história, uma relação em que a história ressoe com a gente. Eu sempre falo pro professor Oliver, eu falo pro Oliver, quando a gente vê o Bozizzi contando história, porque isso é aula de história, uma história viva, uma história com som, como dizia o Nietzsche, a arte escrita com o sangue, mas esse sangue de força de vida, as vivências, as experiências, tudo é autobiográfico, porque uma fórmula de Bhaskara é autobiográfica, né? Então, se a gente tivesse a oportunidade de ter uma relação assim com a história, não tem como ela não ser apaixonante, porque ela está viva, ela está ressoando 240 anos após a partida material desse planeta, desse plano, está aí reverberando, né? Olha que coisa linda! A gente tem muita gratidão por ter professor conosco, né? Nesse momento, a gente é apaixonado pelo professor Bozizzi, sempre com muita alegria. Esperamos tê-lo presencialmente, né? Em breve, né? Luíde, o Luíde pergunta se esse livro de Mozart tem em português. A Lilian, que está aqui na conversa, ela fez uma tradução no passado. Fala com ela, que ela vive recebendo a ameaça da editora lá, mas ela compartilha a dissertação dela de mestrado, viu? Então, conversa com ela. Eu não sei se esse livro tem, se ele tem isso em português, ele se chama Mozart mesmo, acho eu, porque é uma edição antiga, de 1966, de uma editora francesa. Mas eu posso depois passar para vocês a base dessa editora, que é em Paris. Nem sei se isso, de repente, já é traduzido de alguma outra língua, pode até ser, tá? Tem a parte das cartas, é muito interessante, sabe, Lilian? Tem a parte das cartas, é muito interessante, porque ele faz um extrato das cartas, muito bom. Não é um livro grosso, olha, é um livro relativamente fino, tá? muito bom. Então, é um... Hoje em dia deve ter... Se não tiver em português, tem em espanhol, tem em inglês, com certeza tem, tá bom? Olha, Lilian tá falando que as cartas do Mozart tem em português. Eu tenho alguns trechinhos de um livrinho de cartas de amor, do Beethoven, do Mozart, do Tchaikovsky, o Apassionata, cartas lindas, né? Nada como a gente também ter um distanciamento, ter que escrever, essa coisa da internet é super legal, mas, por outro lado, é tudo muito instantâneo, né? Tudo tem seu pró e seu contra, né? Tem, tem. Todas as cartas tem uma vida pulsando ali e uma... É um drama no sentido da palavra mesmo, né? Esse drama da existência. Que legal. Muito bom saber, Lilian, que tem em português. Eu não sabia. Eu não sabia. É bom saber. A Lilian andou traduzindo o tratado do pai, né? Do Leopold também. Ah, isso é. Isso é bom. Então, bacana, gente. Que alegria, né? Esse momento aqui, né? Todo mundo sai um pouco diferente desse momento. Professor Paulo Bozizio, gratidão imensa, tá? Eu que agradeço. Os dois. Muito obrigado. O professor aqui pra comer peixe na casa do Johnny e pra ver lá o personal. Com certeza. Tá enchendo. Graças a Deus. Tá chovendo muito. Tá enchendo de novo. Graças a Deus. Só faz daí. Podem contar comigo. Ah, então, quando voltar presencial, já tá confirmado, então, presença do professor no próximo Vibrante Presencial. Tá aqui, ó. Já tem um monte de testemunho. Pode confirmar. Pode confirmar. Pode confirmar. Que maravilha. Grande abraço, pessoal. Abraçar pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada, professor. Um abraço especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.